Quanto à nossa programação, nós iniciaremos na próxima sexta-feira, a partir das 5h30 da manhã, com a Alvorada Festiva. Nós teremos um grupo de música, uma banda, a Corporação 13 de Maio, que já conhece aqui a cidade, que vem de Columbá. Também é um conjunto já centenário do século XIX, e eles vêm participar conosco, fazendo uma Alvorada, fazendo essa abertura, esse momento com música, porque música sempre nos alegra. Então nós vamos fazer um percurso aqui pelas ruas da cidade, saindo da igreja e depois voltando pela Avenida Central e chegando novamente à igreja, onde nós vamos fazer um momento de oração e depois um café da manhã comunitário para toda a comunidade, para todos aqueles que participaram. Então esse é o nosso primeiro passo da programação. E depois, todos os dias, a partir de sexta-feira até o dia 16, nós temos na igreja a meditação do terço, meia hora antes da missa, a oração do terço, que é conduzida por diversos grupos da comunidade, e logo em seguida, a missa. E após a missa, temos a parte de contraternização da barraca, como já é costume da comunidade também. Temos o leilão do gado no dia 15, temos o sorteio da ronda bis no dia 16, teremos queimas de fogo, teremos também a procissão com a imagem de São Sebastião pelas ruas da cidade. Aquilo que é da vida do nosso povo. Não tem nada de extraordinário, mas são aqueles gestos, aquelas devoções que o nosso povo já conhece, e que já faz com muita alegria, com muita fé, e que nós vamos retomar esse ano, já que no ano passado não tivemos oportunidade de realizar. O importante é que toda a comunidade possa perceber que a nossa programação foi um pouco alterada devido também à pandemia. Nós não temos aquela parte que normalmente é feita na zona rural, onde a comunidade ia se encontrando a cada semana, a cada mês na zona rural, esse ano não foi possível por causa da pandemia. Mas certamente, o ano que vem, nós poderemos retomar. E falando ainda da nossa programação, esse ano nós não temos material gráfico, não temos material impresso. Toda a nossa divulgação é feita pelas redes sociais, é feita pela rádio, é feita também com propaganda de rua, no som de carro, no desejo de atingir a maior parte da população, e também de colaborar com a limpeza, de não poluir com mais papel, que tantas vezes é desperdiçado por aí. Então eu peço a todos que sejam sempre atentos às redes sociais da paróquia, aos meios de comunicação, como o seu, a rádio, o vídeo palmeiras, as redes sociais, os nossos grupos aqui da paróquia, a gente pede que todo mundo divulgue, que todo mundo compartilhe. As novenas, a noite, começa com o terço, que horas que começa a noite? Então, com exceção do domingo, que começa às 18h30, os outros dias sempre às 19h. Então, a partir de sexta-feira, às 19h, nós iniciamos o terço, e logo após o terço, às 19h30, a missa. No domingo, às 18h30, e às 19h, a missa. Então, com exceção do domingo, todos os outros dias, sempre a partir das 19h. Muito bem. Adriele, vamos falar um pouquinho sobre a comissão, sobre os festeiros aí, quem que faz parte este ano, quem que está à frente. Porque muitas vezes a gente vê a festa, né, Adriele? E não sabe que tem essa comissão, que tem um pessoal que trabalha dia e noite, para que tudo saia da forma correta, né? Isso, nós somos uma comissão grande, graças a Deus. Nós temos aqui, meu esposo está aqui nos bastidores, organizando as coisas aqui para filmar. E temos também o Cláudio e a Cássia, o Becker e a Cláudia, me ajuda, padre, Maria, Gisele, Douglas e a Natália, que infelizmente não poderão estar completamente conosco, porque tiveram Covid, estamos de quarentena. Tem também Cleide Marga, Camila, acho que é isso, né? É a Maria Thaís. A Maria Thaís e Gisele. Somos esses, os festeiros. Temos também total apoio da comissão administrativa, que tem sido um suporte muito bom, que levam a gente também, nos guiam, que tem uma experiência muito maior. E a gente está aí trabalhando, né? Agora, em reta final, então, é bem mais intenso. Mas, graças a Deus, nós temos bastante ajuda. Os festeiros são todos muito empenhados. Nós temos trabalhado com alegria mesmo. É uma alegria estar aqui. Tchau, tchau. Obrigado.